Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente E o nosso tema agora é Haverá volta? Essa pessoa vai voltar para a sua vida? Independente da situação, vamos ver se essa pessoa vai voltar para a sua vida Mentaliza a pessoa que você gosta e vamos saber se essa pessoa volta para a sua vida Esse é o canal Enigma do Oriente Peço que compartilhe o vídeo, marque os seus amigos E venha fazer parte do nosso canal Enigma do Oriente, tá pessoal? Quero agradecer a todo mundo que está compartilhando os vídeos Todo mundo que está ativando o sininho aí Gratidão por vocês ajudarem o nosso canal a crescer, tá pessoal? Canal Enigma do Oriente Vamos ver se haverá volta Será que essa pessoa volta para os seus caminhos? Mesmo depois que tudo aconteceu? Você vai mentalizar a sua realidade, tá? E vamos encaixar aqui no nosso tema Peço a vocês, tá? Que compartilhe o vídeo para ajudar o canal a crescer Lembrando a vocês Para quem não pode pagar uma consulta particular completa Eu criei uma modalidade onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico, tá bom, gente? A resposta é via WhatsApp, tá, gente? A resposta é via WhatsApp Sem necessidade de marcar consulta, ok? Gravação de áudio Esse é o canal Enigma do Oriente Pensando no próximo Bom, as três opções estão feitas Opção 3, a pedrinha branca Opção 2, a pedrinha marrom E a opção 1, a pedrinha azul, gente Faça a sua escolha Mentaliza a sua realidade E vamos descobrir agora Se essa pessoa volta para os seus caminhos Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Opção 1, a pedrinha azul Se essa pessoa volta para os seus caminhos Pensa na pessoa que você gosta Pensa no ser amado Vamos ver se essa pessoa volta para os seus caminhos Canal Enigma do Oriente Pessoal, para quem escolheu a opção número 1 Se essa pessoa volta para os seus caminhos Essa pessoa, uma pessoa que sente muito a sua falta Tem muitos sentimentos de você Tem uma saudade grande, tá? Muito grande mesmo Essa pessoa está cheia de esperança De uma renovação entre vocês Eu vejo que muitos aqui estão bloqueados Estão afastados, tá? Mas é um afastamento por pouco tempo Porque existe sentimento aqui E essa pessoa vai te mandar uma mensagem Vai se comunicar com você, sim Eu vejo que muitas pessoas vão ter um reinício aqui De uma forma bem legal Porque essa pessoa pensa demais em vocês E essa pessoa tem um sentimento verdadeiro Aqui é um recomeço Recomeço mesmo, tá? Movida pelo desejo E de novo a Carta da Estrela se repete Que fala de saudade, de esperança Essa pessoa tem muito desejo Tem esperança de uma renovação Por isso que eu estou falando Três cartas Quatro cartas de renovação A Carta da Estrela repetiu Três vezes Isso quer dizer o quê? A espiritualidade está trabalhando Para que vocês possam ficar juntos Aqui existe uma ligação muito forte, tá, pessoal? Muito forte mesmo E eu vejo, sim, que o universo está contribuindo Para que vocês possam, sim Ter uma renovação, tá? Eu vejo uma grande mudança Se vocês não estão juntos Vai ter uma mudança favorável Vocês vão voltar, sim, tá? E vejo aqui que vocês vão voltar E vão voltar de uma forma melhor Aonde não vai ter nada oculto mais Em relação a vocês Esse relacionamento Vai ser um relacionamento Aonde vocês vão realmente fazer questão De falar para todo mundo Mostrar a felicidade de vocês para todo mundo Bem interessante essa tiragem aqui Desde já eu agradeço ao universo Para quem fez essa escolha aqui Parabéns, tá? A opção 1 realmente vai ter uma volta Mas se mesmo assim Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço Especialidade é uma ração amorosa Lembrando a vocês Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular, tá? Fiz uma promoção Para quem não pode pagar Uma consulta inteira Aonde eu respondo 5 perguntas Por mensagem de WhatsApp Gravação Não é necessário marcar uma consulta Para essa promoção Opção 2 A opção 2 é a pedrinha marrom Se vai ter volta aqui Entre você e essa pessoa Da opção marrom Pensa na pessoa Mentaliza ela E vamos descobrir se haverá volta Pessoal Aqui vem uma carta a mais Ali, ó Vamos lá Para você que escolheu aqui A opção número 2 Se vai haver volta Gente Aqui eu vejo que essa pessoa É uma pessoa Que é um pouco É... É um pouco temosa É um pouco brigona É um pouco... Aconteceu alguma coisa aí Que fez vocês realmente se separarem Mas também aqui é uma situação Que não vai durar Por quê? Existe muito sentimento Essa pessoa está sem falar com você Está bloqueada Alguma situação aconteceu aí Mas ela já está louca Para entrar em contato Ela ou ele Vejo uma volta Essa pessoa retornando Para o seu caminho mesmo Trazendo uma novidade Uma grande virada Nessa situação aí Vejo que muitos não estão se falando Rompeu Porém Aqui A carta se repete Volta Volta Essa pessoa volta E ela Essa dúvida Que ela está no momento Vai cair por terra Porque ela volta Para você Porque tem sentimentos E já está te vigiando Tá gente Essa pessoa está louca Para te mandar uma mensagem Ela começa a escrever Depois vai e apaga Entendeu? É uma pessoa Que Ela É... Está lutando Contra o próprio sentimento dela Gente Aqui tem volta também Pode acreditar No que eu estou te falando E esse é o canal Enigma do Oriente Mas se não combinar Com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp Vamos descobrir E acertar Sentimentos reais Essa pessoa Uma pessoa que ela sabe Essa pessoa volta Volta para a sua vida Assim Não demora É uma volta rápida Tá pessoal? É uma volta rápida Essa pessoa tem sentimentos Por você Parabéns para você Que fez a escolha Da opção número 3 Essa pessoa Assim retorna Para a sua vida Lembrando Lembrando Não combinou Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular WhatsApp É 2199 703 7548 Fazemos Desfazemos Qual que é magia Qual que é feitiço Especialidade Amarração amorosa Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Não esqueça Da nossa promoção Para quem não pode Pagar uma consulta Particular Tem a promoção De 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação De áudio De WhatsApp Sem necessidade De marcar horário Gratidão